Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar com um evento tão importante, poder compartilhar um pouco da minha vivência com vocês, falar sobre empreendedorismo, pra mim é uma coisa muito curiosa sempre, porque eu me considero muito mais curioso do que empreendedor, sabe? Eu considero muito mais sonhador do que um cara que projetou uma carreira, que se visualizou empresário no começo, muito pelo contrário. Acho que, assim como a grande maioria dos brasileiros, eu tinha mais um sonho do que um plano, sabe? Tinha a necessidade de fazer alguma coisa, tinha o desejo de fazer alguma coisa, e o caminho que eu encontrei pra fazer isso foi através da música. Mas a música por si só poderia propiciar talvez uma evolução que era individual na minha vida. E eu queria compartilhar as conquistas que eu tivesse, eu queria que as conquistas que eu obtivesse na minha vida pessoal fossem partilhadas por mais pessoas. E o caminho que eu encontrei pra isso, involuntariamente, foi o empreendedorismo. Foi sair do zero, foi... Pra quem não me conhece, eu tenho uma carreira que ela parte de um ponto tanto quanto diferente do ponto tradicional da carreira de um artista em geral. Em geral, um artista tem uma gravadora, quer quem financia os seus trabalhos, quer quem propicia que aquela pessoa tenha acesso a um estúdio, acesso a uma assessoria de imprensa, aí ele tem acesso a canais de televisão e tudo mais, enfim. Ele se torna um artista conhecido porque ele tem acesso a todas essas frentes. Eu parti da contramão, eu sou um artista independente. Um artista independente, como a palavra diz, é um cara independente. Ele não tem nenhuma dessas frentes por ele. Então, eu precisava arrumar uma maneira de fazer com que as pessoas conhecessem a minha música, fazer com que eu conseguisse viver na minha música e fazer com que o mercado que eu atuo, que a gente tem uma certa aversão de chamar ele de mercado, porque parece que a gente está agindo de uma maneira tão fria com ele, mas é um mercado que é o hip-hop, eu queria que ele se tornasse mais popular, que tornassem mais pessoas, porque tem uma verdade muito bonita naquilo. Eu sei que uma característica que pode unir todas as pessoas, independente da classe social, independente da cor, independente da religião, é a verdade. Quando as pessoas conseguem observar o que você está produzindo com paixão e percebem que dentro daquilo tem uma autenticidade que conecta vocês dois, independente de você partir do mesmo ponto que aquela pessoa partiu. E era esse o ponto que eu queria ter como norte, e era esse o ponto que eu queria usar, como a ponte que ia fazer a ligação entre mim e essas pessoas. Eu comecei a fazer música de uma maneira mais séria, a gente já estava aqui nos anos 2000 e alguma coisa, antes era um sonho, tipo aquela coisa de criança, de ter uma banda, mas nesses anos 2000 e pouco, o mercado fonográfico, a indústria fonográfica, atravessava uma crise cruel. A cada ano, 2001, 2002, 2003, os gráficos só desciam. As notícias que saíam eram hoje as gravadoras não vendem mais CDs. E eu pensava, bem na minha vez. Bem na minha, quando eu cheguei, isso sempre acontece comigo a vida inteira, eu ganhei uma rifa, sabe? No momento que, agora eu vou ser um artista famoso. Quando eu cheguei lá, o CD não vende mais. E a internet vinha se tornando cada vez mais popular, cada vez mais presente na vida do brasileiro. Eu participava de um circuito de batalhas de MCs. Não sei se vocês já ouviram falar. É que nem um duelo de repentista, só que em cima da batida do rap. Eu trabalhava o meu nome, fazia a minha correria dentro disso. Então, era uma coisa que acontecia assim. Juntava ali 16 caras, que era o dia bom. E a gente ficava rimando. Tinha uma regra que era a base. Cada um dos caras dava um real. Quem ganhasse, levava um real de todo mundo. Mas isso aí, no melhor dos dias, dava 16 reais. Dá pra você ter um plano de sucesso com 16 reais. Você está entendendo? O que acabava acontecendo todo sábado que era quando a gente se reunia? A gente pegava aqueles 16 reais, comprava de espirra no Rabib da vida e rachava e continuava sonhando com o dia que a gente fosse ter 50 reais. Sabe? No meio disso aí, eu percebi uma coisa que... O pessoal que ia nessas batalhas, eles tinham um hábito de gravar os MP3, já estavam começando a se tornar mais populares. Então, as pessoas ficavam esticando o braço e gravando a voz. Depois, eles trocavam aqueles arquivos pela internet. Eu não tinha internet em casa, mas eu já percebia aquele negócio que aquilo estava funcionando de uma outra forma. E a evolução daquilo foi que, mais ou menos, em 2005, entre 2004 e 2006, as câmeras digitais começaram a se tornar mais populares. Eu fui um cara muito beneficiado por isso. Por quê? Porque um site que nem o YouTube também se tornou mais popular nessa mesma época. E as pessoas começaram a ter acesso a essas câmeras e apareciam nas batalhas de MCs com essas câmeras. Eles filmavam aquilo, disponibilizavam na internet. E aí, eles passavam a semana inteira quando eles gostavam da rima, mandando com um amigo, com outro amigo, pelo Orkut, pelo finador Orkut, que Deus o Pé. E aquilo foi se tornando popular, foi se tornando popular. E eu estava ali meio sem saber para onde a minha vida ia, mas estava correndo porque eu acreditava na música. Tinha essa coisa de devoção à música mesmo. Eu queria estar ali, independente daquilo dar dinheiro ou não. Eu queria fazer música. Eu só queria fazer música. Um belo dia, eu fui com um amigo meu do estúdio, que é um cara que é um mentor para mim, chamado Felipe Vação, produtor musical fantástico. E ele falou para mim assim, você sabia que você já tem um milhão de views no YouTube? Aí eu pensei, para que serve um milhão de views no YouTube se eu estou pegando um ônibus? Teoricamente, para nada. Mas eu fico aqui na cabeça e eu voltei pensando que você tem um milhão de qualquer coisa no mundo, até um milhão de problemas, tem que ser uma pessoa muito especial para ter um milhão de problemas. E foi baseado nisso e eu voltei para casa pensando, pensando como eu ia fazer para as pessoas saberem que eu fazia música. Eu peguei esse número aí e eu fiz um cartaz, espalhei pela cidade, após bater a impressionante marca de um milhão de views do rapper Emicida vai lançar a sua primeira música, porque até então não tinha música, só tinha improviso, improviso para cá, improviso para lá. Onde as pessoas me chamassem para fazer uma rima, eu ia. E eu estava ali fazendo essa rima. Chegou... Esse dia eu pensei, pô, eu queria que as pessoas levasse a música, porque queria que elas tivessem esse negócio de ir no show, sair de lá com o CD de alguma maneira e o que aconteceu? Eu coloquei um CD, comprei um pino daqueles que vende CD Virgin, catei uns envelopes de cartas, escrevi meu nome, escrevi o nome da música, gravei, coloquei dentro ali, mandei para o... e aí deixei ali no dia que acabava o show, eu descia e ficava numa barraquinha aqui, era R$3,00 no CD. E ele vendeu tudo, eu fiz R$400,00 inicialmente, e aquilo vendeu, eu fui pensando, pô, isso aí eu podia fazer isso ser maior, mas, porra, ficar comprando envelope de cartas, ia chegar um momento que aquilo não ia mais... Então eu pensei... O preço final que eu consegui ali era R$3,00, eu queria conseguir abaixar isso mais ainda, porque na época um CD custava muito caro para nós, um CD era R$30,00, R$40,00, R$50,00 às vezes, um CD nacional, isso aí é um... preço exorbitante. Eu queria que aquilo... Eu queria que as pessoas, além de comprar a música, questionassem quanto a música deveria valer. Quanto vale o acesso à cultura. Eu precisava organizar a minha... a minha produção. Eu precisava começar a fazer esses carimbos que de que maneira que eu ia fazer? Porque eu ia fazer a música, eu sabia fazer. Fazer o CD, eu tinha tido uma ideia já. Tinha chegado numa ideia bacana que era poder fazer o... o CD de mão em mão, fazer ele em todo o material de modo artesanal. Só que eu precisava um bom jeito de fazer isso aí, chegar nas pessoas. A forma que eu arrumei de fazer isso aí chegar nas pessoas foi a forma mais arcaica de todos os tempos. Mesmo na era da internet, eu coloquei um monte de CD na minha mochila e fui encher o saco das pessoas na rua. Então, eu ficava andando atrás das pessoas fazendo rima. Ficava andando atrás das pessoas fazendo rima. Eu estou vendendo, estou fazendo uma rima aqui, eu estou vendo aqui, eu quero levar meu CD. E as pessoas, alguns compravam porque gostavam da rima, alguns compravam mesmo porque eu ia embora porque eu não parava. Isso era muito bom. Fui fazendo isso, fui fazendo isso, eu fui abençoado por um tiozinho, um senhorzinho que tem um teatro lá no centro de São Paulo que eu cheguei nele, fiz uma rima para ele um dia e ele falou para mim, ele achou que ele tinha descoberto o hip hop que ninguém conhecia. Ele olhou para mim e falou genial esse negócio de rima que você faz. Aí eu falei, obrigado. Ele levou a gente no teatro e o teatro lotado depois de cada sessão do teatro ele convidava a gente para fazer uma rima no palco e falava para as pessoas fortalece o menino, compra o CDD e eu como vim comprar e a gente começou a vender muito CDD. Isso aí em dois dias que o CD estava na rua a gente vendeu três mil cópias. Três mil cópias para a gente ter um parâmetro aqui. É o seguinte, um artista independente do segmento que eu faço que é o rap demorava um ano para vender mil cópias. Com dois dias a gente fez três mil. A gente chegou em dez mil cópias muito rápido e aí a imprensa começou a falar sobre isso. só que tinha um outro detalhe aí eu precisava de um time eu precisava montar um pessoal que acreditasse no que eu fazia que tivesse disposto a trabalhar por aquilo mesmo num mercado que aparentava ser tão incerto eu precisava ter umas pessoas ali ao meu redor que tivessem disposto a dar o ganso ar que eu estava dando eu precisava de alguém começar a criar a estrutura que uma gravadora dava para um artista ter alguém que cuidasse da imprensa ter alguém que cuidasse da venda de show e até então tudo era eu mas é a minha filosofia meu jeito de trabalhar e foi assim que eu é dessa maneira que eu consigo cuidar das minhas coisas eu trabalho com criação eu trabalho com produção de arte sabe é que depois chega dez horas da manhã onze horas da manhã eu desço do escritório e eu trabalho como patrão eu xinguei o patrão a minha vida inteira também e agora eu estou trabalhando de patrão aí eu chego lá tem que discutir com o funcionário falar rapaz você precisava de ter chegado aqui nove horas da manhã mas enfim graças a Deus eu tenho um núcleo de colaboradores que se identifica muito com o que faz se identifica demais com a cultura que a gente faz parte e trabalha com muita paixão com muita fé então eu também não tenho dor de cabeça na posição que eu ocupo tenho mais porque o mercado é incerto realmente a cada semana inventa-se uma ferramenta nova então quando a gente chegou você deparou de vender aí de repente vai tudo pra internet aí a internet as pessoas baixam as coisas tudo de graça e você fica pensando meu Deus do céu da onde que eu vou tirar dinheiro pra pagar todas essas pessoas só que aí você vai ter que encontrar e eu acho que no século XXI a nossa vida vai ser isso mesmo a gente vai ter que ficar se redefinindo porque a cada semana vão inventar um programa novo um aplicativo novo um computador novo que vai anular algum tipo de serviço e a gente vai ter que se redefinir dentro disso dia após dia eu acho que o que eu tinha pra falar era isso e eu gostaria de agradecer a você o que eu tinha que ter se redefinir eu acho que você não vai ter mais foi americana felicita eu não perdi isso não estava não combinado viu pode ser seis caras é ele vira-se no século XXI o real de cada um ó Seguinte O meu negócio é pegar o microfone Fazer uma rima Sair lá de São Paulo, chegar em Minas Aqui no hotel, descer burral Olhar pra quem tá sentado, dar um furdão E falar firmeza total, legal Pular do abismo, achar a solução Falar de empreendedorismo Que pra mim hoje é uma parada firmeza É um sonho, uma luta, uma busca Que depois vira uma empresa Eu tô aí correndo lindo pelas estradas Fazendo meu trabalho Junto com meus camaradas, sabe Com o coração pra conchego, aconchegado Pela atenção nessa noite, amigos Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos